Música É... aqui É pra passar nas bandejas com o carro E aqui eu tenho a opção de É... prender direto no No... Olhar o de resgate, olhar o de reboque dos carros Os carros já vêm de fábrica original Ou se o carro não tiver, eu posso fazer essa laçada aqui Do chassi, do eixo Tem um engarrafamento A gente vem de engarrafamento que não tava nos planos Mas tá aí, ó, tá bom, funcionando bem, ó E ó, fica ligado que tem um vídeo aí Sobre rigidez torcional de chassi Ok? Leave the puppet just to walk away Fui! 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 Fui!